Safonê Fui no forró que era toda quarta-feira Mas que beleza, eu só vi a mulher chegar Fui no forró que era toda quarta-feira No gemido da rabeca, quero ver mulher suar Piúri no baixo, Bruno no mineiro O ganas a pumba e o rasta no pandeiro Piúri no baixo, o Bruno no mineiro O ganas a pumba e o rasta no pandeiro Lado na rabeca, fazendo a festa Alô Brasil, já em dando eu fui o ponteiro Fui no forró que era toda quarta-feira Mas que beleza, eu só vi a mulher chegar Fui no forró que era toda quarta-feira No gemido da rabeca, quero ver mulher suar Já deu onze horas, chama a rapaziada João está na porta, controlando a entrada Avisa a baiana que é dona do salão Quarteta linda, começou o forrozão É no xin-xin No xin-xin É no xin-xin No balanço do quarteto, todo mundo vai bem É no xin-xin No xin-xin É no xin-xin No balanço do quarteto, todo mundo vai bem Iuri no baixo, o Bruno no mineiro O ganas a pumba e o rasta no pandeiro Iuri no baixo, o Bruno no mineiro O ganas a pumba e o rasta no pandeiro Lado na rabeca, fazia festa Alô, Brasil, já em doido eu fui o ponteiro Fui no forró que era toda quarta-feira Mas que beleza, eu só vi a mulher chegar Fui no forró que era toda quarta-feira No gemido da rabeca, quero ver mulher suar Já deu onze horas, chama a rapaziada João está na porta, controlando a entrada Avisa a baiana que é dona do salão Quarteto linda, começou o forrozão É no xin-xin No xin-xin É no xin-xin No balanço do quarteto, todo mundo vai bem Alô, Brasil Ei, vamos Tchau, tchau, tchau Música